Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos todos bem graças a Deus. Eu sou a Jerusa do canal Plantando e Colhendo no Bacuri e hoje vou mostrar pra vocês um pé de pitomba. Acompanhe o vídeo. Eu não sei se vocês conhecem pitomba, acho que a maioria conhece, né? E esse pé de pitomba ele já tá, já começou a produção dele. Outro dia nós passamos por aqui e ele estava florando e agora ele já tá lotado de pitomba. Pense num pé de pitomba bonito. Isso aqui, ó. Isso aqui é um pé de pitomba. Ele já é um pouco velho, não é tão velho, mas tem uma certa idade. Veja, o tronco dele, ó. Formaram dois pés aqui, ó. Olha o tamanho da árvore. Ela é bem alta. Olha pra isso. Tá vendo essa copa todinha aqui? É ele. Hoje tá um calor terrível aqui. Super quente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A pitomba. Ela ainda não está formada completamente, mas já tem bastante cacho aqui, ó, que dá pra gente já perceber a produção dela esse ano. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vem, ó. Essas aqui são as pitombas. Já estão se formando ainda. Estão crescendo. Quem nunca viu aí, ó, pitomba novinha? Pois é. Olha os cachos aqui, ó. Coisa mais linda. Tá ventando bastante. Mas dá pra ver. Quem tá aqui comigo é o Antônio. Diga oi, Antônio. Oi, pessoal. Olha aqui, ó. Dá um oi. Tudo bem? Ele tá aqui me auxiliando aqui, ó. Gostando as pitombas, né? Olha pra aqui, ó. Estão novinhas, né, Gedusa? É, elas estão novinhas ainda. Mas eu quis gravar pra mostrar, né? Que às vezes tem pessoas que já conhecem ela, já desenvolvidas já pra comer, né? É. E aí eu queria mostrar ela, é, ainda pequena. Tá vendo como que é os cachinhos dela? Que olha, eu acho que nem tem pitomb, tá chorinho. Então. Olha. Pensando tão pequenininha. Então, a gente pensa até que não... Que não tem, né? Porque tá verdinho, né, Antônio? Tá. Tá bem verdinho o pé. Então, a gente não percebe quase as pitombas. Olha pra esse aqui, ó. Que lindo. Esse pé tá lotado, né, Antônio? Tá, tem bastante. Tem muito, muito. Porque como elas estão verdinhas ainda, quase não destaca. Né? Que... Ele quase não veio. Que o pé tá bem verde, tá bem saudável mesmo. Eu creio que... Tem bastante, tem bastante. É, olha ali pro alto. Olha ali, Antônio, como que tá? Tem, tem bastante. Lá pra cima tem um monte. É. Ela não deu aquele caixão grande, mas tem bastante mesmo. É. É. É, que devido ser muito alto. Olha aqui, esse galinho aqui. Não é esse galinho aqui também não, né? É. Baixa ele aí. Pra mostrar. É isso? Dá uma olhada. Ah, esse galinho aqui, né? Aqui, ó. Deixa eu mostrar esse galinho aqui. Isso. Aqui, ó. Gente, olha pra aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Acho que dá pra ver melhor. Tá vendo, ó? Olha os cachos aqui, ó. Aqui, ó. Olha que lindo esse aqui, né, Antônio? É. Tem bastante aqui. É. É. É um galinho pequeno, mas tá carregadinho. E essa pitomba é tão gostosa. Essa é boa. É uma delícia. Ela é bem docinha. E ela tem bastante carne, né? Ó. É carne? É poupa, né? É poupa, né? É poupa. Pitomba com carne não dá, né? Carne é de boi, de porco e galinho, né? É. Olha esse galinho aqui de cima. Olha, puxa aí. Olha esse aqui, gente. Olha que vai ficar aí, ó. Tem muito, ó. Olha pra aí, ó. Tá vendo? Então é isso, pessoal. Eu vim mesmo só pra mostrar pra vocês. Não pude deixar passar. Esse pé de pitomba, a gente andando aqui. Encontramos com ele aqui, ó. Notadinho de pitomba. Se dá pra vocês verem aí, ter noção. É porque é tão verdinha. Ela tá verdinha e pequena ainda. É. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Foi só indo pra mostrar o pezinho de pitomba. Então aí está. Tchau, tchau, pessoal. Dá tchau, Antônio. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Fica com Deus. Até o próximo. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fica sem imagem aqui. Do pé de pitomba. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.